eu acho que esse é o vídeo mais esperado do canal desde desde quando desde que o meu vídeo que eu vou por aqui viralizou literalmente eu posso dizer que o vídeo viralizou porque eu postei há sete meses atrás e do nada do nada o vídeo começou a explodir muita gente a comentar vídeo quando eu postei cinco meses atrás sete meses atrás parou de crescer nas 200 visualizações e de repente o mês passado antepassado começou a ganhar tanta atração que até os meus inscritos subiram fiquei bem boquiaberta e muita gente disse que isso aqui é o que quer dizer que os meus subscritos estão mais no português então muita gente aconselhou a fazer o vídeo em português e para fazer a fazer mais vídeos em português então se tu tiveres assistido esse vídeo e vieste do vídeo anterior que muita gente pediu para mim fazer um vídeo um vídeo novo espero ter respondido todas as suas perguntas mas se tu estás a ver de onde se é novo né só encontraste esse vídeo porque se calhar queres emigrar para a África do Sul como muita gente que comentou então é bem-vindo ao meu canal espero que gostes e ficas eu postei este vídeo como é que é minha experiência a viajar de autocarro pela primeira vez Angola para a África do Sul nesse exato momento o vídeo tem 1125 visualizações 72 gostos e 23 comentários eu partilhei minha experiência e muitos de vocês ficaram curiosos alguns de vocês me corrigiram e muitos de vocês queriam mais informações de como ver a vida na África do Sul o que é que vocês precisam para se mudarem para África do Sul e tudo mais vai ser tipo um meio que Q&A tá tipo de vídeo pergunta e responde e eu vou responder todas as perguntas o que eu souber vou pôr no vídeo o que eu não souber vamos dirigir a um link ou website ou vou ser honesta vou dizer que não sei muita gente também perguntou sobre como é que é trabalhar na África do Sul como é que é ter visto de trabalhar na África do Sul esse é uma coisa que eu tive que pesquisar porque honestamente eu não vi com visto de trabalhador mas eu já estou aqui há muito tempo e tentei encontrar um emprego na África do Sul em 2019 então eu tenho um pouquinho de ideia então posso usar isso mas como adquirir o visto de trabalho eu não sei porque eu nunca tentei adquirir o visto de trabalho eu vivi aqui sempre como estudante e nesse exato momento também tenho visto de estudante nunca tentei tratar visto de trabalhador então essa é a primeira pergunta como é que eu posso conseguir visto de trabalhador é simples eu posso responder tens que ter uma empresa a única coisa que eu sei tá pelo menos único uma única parte dessa pergunta que eu sei é a empresa que te contratou vai te ajudar com tudo se tu tens uma empresa aqui uma empresa que te contratou antes de vir para África do Sul eu tenho certeza que eles já vão te dar todos os vão te dar uma listinha de todos os documentos que tu precisas tratar para teres o visto de de trabalhador agora se precisas de mais uma outra coisa não consigo te dar esta resposta mas vamos começando o vídeo e assim quando do jeito que fomos vamos eu vou respondendo porque já tenho algumas perguntas preparadas a primeira não é pergunta a cidade da fronteira é Oxicango muito obrigado pela correção quem assistiu o vídeo eu disse que a cidade da primeira cidade de Undangua é Oxicango espero que eu estou a pronunciar bem depois o Abel perguntou gostaria que falasse gostaria muito se falasse um vídeo como conseguir legalizar um ok primeira coisa que você vai precisar para trabalhar na África do Sul é um documento chamado source tem que ter um source number eu tenho eu consegui tratar este é um dos vídeos mais importantes se estás aqui como visto de estudante de turista não sei se consegui ter mas como visto de estudante de estudante tu vai para Cape Town City e tem um sítio chamado SARS levas o teu bilhete de identidade não levas o teu passaporte levas também uma cópia do teu endereço onde estejas a viver cópia do teu passaporte constante da polícia e só acho que são essas coisas que precisas tu vai para o sars quando chegais no sars dizes que queres um sars number ou um número de sars porque o número sars é tipo o número de contribuinte quando tiveres esse esse número consegue encontrar emprego tipo eu tava procurando emprego de garçom ou de babysitter e não sei o que todos os sítios que eu fui disseram eles precisavam de um sars number e precisavam do meu passaporte com o stamp da polícia foi isso que eu fiz só assim que eu posso ajudar com essa do trabalho porque honestamente não sei mais a segunda pergunta é gostaria mais informações sobre Namíbia atualmente desculpa ok infelizmente eu não posso ajudar com esta alguém perguntou como ir a Namíbia bilhetes de autocarro hospedagem centro de formação eu nunca vivi em Namíbia não tenho como ajudar com Namíbia mas se for ficar de sua eu posso ajudar se calhar vou fazer um outro vídeo a falar sobre feiras e não sei o que vocês precisam para vir aqui tipo para aprender inglês esse vídeo posso fazer mas viver em Namíbia não sei essa mesmo só foi passagem só transitei então não posso ajudar e depois quando eu transitei fiquei na casa de um conhecido como eu disse no vídeo anterior então não I can't help não posso ajudar ok muito simpática Arthur obrigada essa coisa de simpatia vou fazer um outro vídeo mas não abusem da minha simpatia por favor isso é uma coisa que eu quero pedir neste vídeo vou já deixar claro não abusem da minha simpatia por favor mas muito obrigada agradeço imenso e obrigado por assistir o vídeo quero que me digas se nesse momento estás na mais fica do sul sim estou este esta aqui outra coisa que eu também vou vou falar sobre mas por agora vou deixar só assim melhore o teu som eu espero que estejas assistido este vídeo e o som esteja melhor porque até a qualidade mudou espero que estejas a ver mas futuramente eu tô a pensar em comprar um pequeno microfone e o som vai estar ainda melhor mas eu espero que esse som nesse exato momento esteja bom agora mas muito obrigada pela crítica essa crítica foi crítica constitutiva e eu gosto como pode conseguir visto de estudante esse é fácil primeiramente tu tens que ter um passaporte segundo tem que ter uma escola já aqui na África do Sul então tipo tem que te inscrever vai online procuras uma escola ou se já tens uma escola em mente onde tu queres estudar vai para lá falas com a escola não sei mais quanto a escola escreve te manda uma carta depois de te mandar uma carta tu vai para a Embaixada da África do Sul em Luanda porque estás em Luanda que é o VFS não é bem Embaixada tu vai precisar um seguro de saúde aqui na África do Sul eles vão te pedir então podes tratar já disso ou pode dizer tipo não estás na África do Sul mas acho que vai ter que ter o seguro não sei como vão fazer eu fiz online eu fiz tudo tudo online e consegui o seguro de saúde mas o mais importante é teres a carta da escola teres as tuas notas o teu boletim de notas da décima segunda ou de qualquer classe onde tu estiveste né ou se estás aí na universidade teres aquilo se tiveres os certificados de Angola vais ter que traduzir então põe aquilo em mente eu como estudei na África do Sul sempre que tive que renovar o visto não precisei traduzir porque já estava mesmo em inglês então só levava meu boletim de notas lá e vais precisar preencher mais do que eles vão te dar um formulário que tu vai ter que preencher que eu não sei de mente o que que é tipo as perguntas estão lá tu só vai preencher 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 eu acho que isso é o mais importante ah vai precisar um bilhete de passagem um bilhete de passagem que mostra que tem a data de ida e de volta não pode ser só ida tem que ser ida e volta acho que esses são os únicos documentos faz um bom tempo já não lembro muito bem quanto acho que esses são os três são as coisas essenciais o resto é tipo coisas que eles lá vão te dar e tu mesmo tens que preencher e fazer vai precisar de certificar alguns documentos na SIAC é maior de idade se já tens 18 anos em diante eles vão te pedir um registro criminal para meninas e meninos ou rapazes sei lá e se tu és menor de idade vais precisar do do coiso dos pais aquilo aqui do coiso dos coiso eu vou meter aqui vou meter no coiso dos pais é igual a cidade termos de responsabilidade dos seus pais e mas o que se és um menino menina rapaz moço moça vais precisar do não sei que militar vais precisar de um documento militar se tiver já viveste na áfrica do sul vai precisar do registro criminal daqui e lá de áfrica do sul e de angola se não só registro criminal de angola eu também quero ir de autocarro para na áfrica do sul faço como fazes como vai assistir o vídeo que eu fiz aquele vídeo bem explícito literalmente eu não sei o que dizer mais aquele vídeo eu disse tudo naquele vídeo eu disse tudo assiste o vídeo outra vez se calhar o som se calhar o som não não facilitou então vou tentar ser vou tentar dar uma pequena abreviação compras um bilhete de autocarro da macon que vai te levar até a namíbia ou a fronteira de namíbia de lá vai atravessar fronteira compras um outro bilhete de autocarro com a intercape e esse autocarro vai te levar até áfrica do sul segundo aí compras um bilhete de passagem com a tag viajas até a fronteira ou até um diva santa clara de lá apanhas um pequeno táxi que te leva até a fronteira de namíbia da fronteira de namíbia apanhas um outro carro intercape tem outros mas eu acho que intercape é melhor é mais seguro e mais confortável então apanhas uma intercape e tu vai para a áfrica do sul bem simples mas é uma uma longa jornada documentos e tudo mais estão naquele vídeo eu até escrevi tem tem legenda e tem uns tututututu que aparecem no ecrã mesmo que não estejam a ouvir bem conseguem ver as letrinhas então tudo tá naquele vídeo gostaria de saber quanto custa a viagem de namíbia para áfrica do sul num resumo de tudo pago em guanzas não iria conseguir te dar este resumo porque depende muito de ti depende do tipo de viagem que tu vai fazer se vai de avião se se vai de autocarro e então eu não usei o autocarro eu usei o avião tipo de luanda para onde iva e depois usei autocarro então se você assiste aquele vídeo em guanzas eu também pus eu pus os tudo eu pus na mim o dinheiro namibiano errando mais embaixo escrevi com asas então vai lá assistir o vídeo outra vez tira os números só mais sozinho e vai ter um total aí naquele vídeo até acho que já escrevi o total para não ver se não tem mais perguntas vou fazer um pin comment e eu vou meter os custos e tudo mais ou vou meter um pequeno sumário do que eu falei lá neste vídeo de autocarro e neste vídeo daqui vai ser tipo um FAQ frequently asked questions perguntas que são sempre perguntas que são sempre feitas e a FAQ vou fazer um FAQ para este vídeo que vocês estão assistindo agora e para este vídeo aqui mas é tudo eu espero que esse vídeo foi um pouquinho mais explícito acredito que eu respondi todas as perguntas muita gente pediu e é tudo para este vídeo vou tentar fazer esse vídeo bem curtinho se teve algo que não respondi deixe nos comentários outra vez vou tentar responder no próximo vídeo e vou fazer um outro a falar um pouquinho mais sobre a vida na África do Sul e a vida em Ketown que tem duas perguntas aqui que falaram sobre isso e eu decidi que vou deixar para um vídeo só mesmo para isso onde eu vou falar um pouquinho mais como é que é viver na África do Sul da renda bala bala e espero que tenham gostado eu não já também tenho um pouquinho de dificuldades em falar português porque eu não falo toda hora 100% mas eu vou tentar falar mais vou tentar fazer mais vídeos em português o vlog que eu preparei em português não nem tanto né mas é boas vezes no meu próprio vlog no meu próximo no meu tchau